Olha, aqui, essa aqui não vou nem falar, essa já estava cheia, certo? Estava cheia já, só fez sangrar mais, né? Aqui é a minha barraizinha aqui, muito legal. Agora choveu, assim, as águas estão ao nível do que pegou o ano passado todinho aqui, certo? Que já chegou o nível, se não já estiver passando. Olha, essa aqui sangra, não sei quantas vezes, é muita água que vem para ela, né? Muita água, porque vem lá da outra pedra, como já coloquei várias vezes. Certo? De longe só se vê a cantarola. Foi, não foi? Foi, não foi? Legal. Olha, por aqui ainda está correndo água, certo? Aquele jeitinho que a gente brincava de açude, né? Fazer um açude ali seria muito legal. O menino de hoje não sabe bem o que é isso, olha. Fazer um açude, quando a água estava desse jeito, correndo, pouquinho, né? Mas olha o tanto de água que passou aqui. E ali os sábios estão cantando no açude de Adelmo Divino. Nós vamos para lá ver. Porque a alegria da gente, sertanejo, é quando chove no outro dia, a gente ia olhar as águas, né? Que juntou durante aquela chuva, tá? Isso é um esporte para a gente. Olha, aqui é o açude de Adelmo Divino, tá? Ele secou, lá, rachou a lama, né? A seca foi brava o ano passado. Ele secou. Toda a água que tem aqui foi pega esse ano. Mas ele leva bastante água ainda. Muita água ainda. Não está nem meio. Né? Tem muito açude na frente. Por exemplo, minha barragem lá está quase cheia, né? Olha, inseria tudo a água que estava por aqui por dentro. Ele está pegando só as sobrinhas. O riacho mesmo. Ele não recebeu água do riacho principal. Ainda, né? Mas aqui, agora só é batendo e escorrendo. Porque já está tomando água, né? Uma coisinha. Está tudo alagado. Toda chuva que cair, ele vai se concentrar aqui dentro. Não tem mais onde beber. Aqui já está tudo bêbado. Ó. E aqui é a festa do sapo, né? Esse ano eles não fizeram uma festa tão grande. Porque também já faz dias que canta. Já tinha pego um pouco d'água. Isso ali está solitário. Mas teve um sapo. Dois que eu encontrei ali. Eles cantaram tanto. Que estourou o papo. Estourou o papo de tanto cantar. Acaba estava com vontade de cantar. Estourou a goela. E morreu. Parece que inchou demais e pipocou. Pei! Estourou o papo do sapo. É verdade. Juro por Deus, eu não minto. Mas os sapos estão por ali. Um corre atrás do outro. Está lindo, gente. Lindo. Maravilha isso aqui. Mas vai encher mais, viu? Quando estiver cheinho, a gente vem mostrar novamente. É água. É água para a gente. Esse açude rende água, viu? Não sei se é porque ele não nega água a ninguém. O açude quase que não seca. Também ele é feito de um barro de louça, né? Olha. Isso é um barro de louça. Então, o bicho é construído com um negócio bem feito. Não reve. Muito bom. Muito bom mesmo. O açude muito bom, de Adelma. Olha como já está por aqui, ó. Alagado. Olha. Está certo? Isso já é alagado. Olha. 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 É. E tudo está indo para dentro do açude. Tudo alagadinho por aqui. Maravilha. Olha. E aqui o tanquinho de Adelma está assim. Ele fez o tanquinho aqui, que ele botou água aqui em cima. E vai na gravidade. É tipo uma caixa d'água. Olha. Cheio, cheio. Olha. Isso aqui é alga limpinha, limpinha mesmo. Chega. Você vê. A pedra embaixo, olha. Olha. De tão limpa que é. Aqui está os arredores. Ali fica o terreno de Adelma. O terço é murado. Do outro lado. Isso aqui é o de Adelma. É na vizinhança aqui, olha. E lá o Adelma está trabalhando na roça, olha lá. Lá na frente. Está trabalhadinha. Aproveitando o domingo. Acabou que é quente. Olha lá. Muito bonito. Muito legal aqui a paisagem. Olha lá. Olha lá. Em cima da pedra. O açude lá. O coçado de Adelma lá do outro lado. Ele está no pé da parede trabalhando. Lá é a casa de... É a casa de Dimas, né? De Tiago. Quando era a casa... É a casa de Colar, né? Que era de Juvino Herculano. Certo? Casa de Juvino Herculano. Tudo isso é coisa nova. Construção nova que tem por aqui. Ali em cima fica a casa do Adelma. Eita. Legal. Coisa linda, meu Deus. Que presente. Só Deus. Nos ofertar tanta riqueza. Isso sim é riqueza. Porque essa chuva traz uma paz para a gente. Não tem embora algum só acontecimento. Mas são pequenos. De perda de... De alguns aparelhos domésticos, né? Que aconteceu essa noite. Muito trovão, muito relâmpago. Mas a terra estava muito quente. Quente. E aí acontece tudo isso, né? Cheia de energias. Né? Diversas energias. Que vai se concentrando num período de tanta mudança na... O que o homem faz. E as coisas, também os fenômenos da natureza que ninguém consegue explicar. Valeu? E aqui, olha. Um belo ninho. Isso ia ser da casaca de couro. Mas eu vi por aqui uma betivinha. Né? Um vão doido. Ele é danado para aproveitar o ninho da casaca de couro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, garoto. Não, aqui não tem. Olha. Mas veja que tem um ninho aqui. Né? Fez um ninho aqui. A casaca de couro nunca vai fazer no mesmo canto. Ela já pega... Já fez oito aqui. Outra aqui em cima. Lá dentro. Vamos ver o que é que temos lá dentro. Como é que tá aí, garoto? Tá vazio aqui dentro. Mas veja que tem outro aqui, ó. Tá vendo? Veja que tem outro ali em cima. Olha. Aqui tem uns quatro ninhos só nessa bolada aqui, ó. Vai fazendo um em cima do outro. E aqui mora uma comunidade, né? Vamos dizer que a casaca de couro esteja em um. O BTV no outro. O João doido em outro. O Concrise em outro. É assim. A natureza é desse jeito. E aqui tem uma comunidade. Aqui uma comunidade. Morando num galho só. Eita, bom demais. Olha, gente. E aqui? Nós estamos no piscinão agora. O piscinão do Mário. Ele daqui a pouco, ele vem pra cá. Testar o bicho. Tomou bastante água. Agora dá pra tomar o banho. Olha. Como é que tá? Olha. Dá um bocado ainda pra encher. Mas. Já tá a uma boa altura. Vai dar um banho. Pular dali de cima. Eita. Daqui a pouco tem estreia. Embora que ele já tomou banho. Semana passada, né? Já teve um banho por aqui. Mas tava bem mais baixo. Eles já tomaram. Aqui, ó. O primeiro nível dela era esse aí, né? Nesse caso já tava sangrando. Mas já tinha sangrado um bocado. Eu subi mais ela. Aqui, ó. As paredes. Olha o piscinão. Olha o piscinão. Chegando a hora de tomar o banho. Mas ele ainda leva assim, acho que... Mais de um palmo de água. Só que ele nunca enche. Porque o inverno... Sempre são poucos. Esse ano parece que ele vai encher. Valeu? Oh! Alegria. Vamos dar uma olhada na paisagem daqui. A gente vê. Como é que tá aqui. Olha. Oh! A Serra da Clarinha. A pedra da Capela Binu lá em cima. A Capelinha Binu lá em cima daquela pedra. Muita coisa boa. Ó. Aqui ao redor. Hum! Oh! Que legal! Olha, gente. E aqui nós vamos chegando. Ao Curema. Ó. Pegou bastante água essa noite. Não sabe a correnteza dele. Não é lá tão grande. Mas... Ele também é pequeno. Mas olha o tanto de água. Olha. Que legal. Eita! Curemão, meu filho. Meu feijãozinho aqui já... Querendo abotoar. Ele já vai... Já passa dos 30 dias. Não sei a data que plantei. Não lembro mais. Mas olha. Olha. Parece uma limpadazinha, né? Isso aqui logo, logo tem feijão. Para a gente estrear, né? Feijãozinho verde. É bom demais. Você vai pôr uma pesarada. Que maravilha, hein, gente? Né? Oh! Que alegria! Valeu! Um abração. Fica aí com as imagens do Curema. Os sapos cantaram tanto aqui. Que já cansaram o queixo. Os que não explodiram, né? O papo de tanto cantar. Ai! Alegria! Vai dar uma pesarada de feijão por aqui. Vai dar para nós comer um cozinhado. Logo, logo. Valeu!